Peças que são verdadeiras joias. É a nova coleção de solares e receituários Swarovski. Destaque na ótica exótica. Os óculos Swarovski são sinônimo de inovação, criatividade e luxo. As coleções mostram peças que são verdadeiras joias com aplicação de cristais de forma bem original. Nas hastes, o detalhe do cisne em cristais. Elegância, estilo e qualidade na nova coleção, que é exclusiva na ótica exótica. Peças lindas, detalhes bem trabalhados, cristais super lapidados. Aquele efeito que se dá uma peça diferenciada. Eu acho que hoje temos óculos diversificados na loja, mas com detalhes, com esse capricho, só Swarovski para atender. Ela tem detalhes nas lentes, nas armações, luxo e também conforto. Peças leves, com determinado tamanho favorável e que se dá com cada perfil de rosto que nós temos aqui na loja. Óculos solares, receituários, diferentes cores, proteção ultravioleta, peças com qualidade. E as formas que a Swarovski trabalha de uma maneira com carinho, com muita atenção a esse lado da moda.